Para a receita da lasanha de lentilhas, usei cebola, aipo, cenoura, folha de ouro, lentilhas já cozidas, tomate fresco, tomate em pedaços e cogumelos. Numa frigideira com azeite, refoguei a cebola, o aipo, a cenoura e também os cogumelos. Fui mexendo muito bem até amoldecer. Num copo, juntei os tomates, o vinho branco e triturei tudo muito bem. Entretanto, adicionei temperos a gosto, como manjericão, alho em pó, pimenta preta, sal e também um bocadinho de açúcar. Voltando à frigideira, juntei as lentilhas e o molho de tomate. Deixei o molho apurar e retifiquei os temperos. Aqui na travessa, formei camadas de lentilhas, folhas de lasanha, espinafres. Para finalizar, juntei o molho bechamel e, claro, bastante queijo. Depois de sair do forno, este é o resultado final. E... Legenda por Sônia Ruberti